O Warden finalmente chegou no Minecraft, o mob mais assustador do jogo acaba de chegar na última snapshot que adiciona inúmeras novidades que vai mudar a forma de jogar Minecraft pra sempre Nesse vídeo iremos explorar as cidades anciãs que estão nas profundezas do jogo e são a nova casa do Yarden O que iremos encontrar nesse novo lugar é um mistério E o que deixa mais difícil ainda é que a gente não pode fazer barulho, senão o Warden vem te pegar Beleza moço, estamos aqui pela primeira vez na Ancient City, a cidade anciã Que da hora, Mike, não, eu tô muito animado pra explorar esse mundo e conhecer agora como que vai ser o Yarden que é o mob novo do Minecraft e é, na minha opinião, o mais forte e mais temível de todos Até mesmo, moço, do que o Ender Dragon, na minha opinião Porque, tipo assim, o Ender Dragon a gente consegue vencer, agora o Yarden, ele é, tipo assim, impossível, né? Até por isso que eu queria falar, por que a gente tá com o ferro e não o diamante? Não faz sentido isso aqui É, porque a gente vai testar a força do ferro contra o Warden Ah, entendi, o que é o crime, o ferro não ser poderoso, até porque Netherite não consegue aguentar o Yarden E, tipo assim, ferro muito menos, né? O que é uma tristeza Ferro é muito mais forte, todo mundo sabe Não faz sentido isso aí Mas, bom, a cidade, moço, ela é muito profunda, se a gente apertar F3 aqui A gente tá no menos 40, deu um trabalhão pra chegar aqui E agora vamos explorar pra ver se realmente vale a pena você descer isso tudo pra enfrentar o bicho que vai te matar no hit Exatamente E a gente trouxe vários equipamentos, a gente tem tocha, armadura, espada Tem até poção e um pouquinho também de bola de neve, que vocês vão ver daqui a pouco porquê A gente vai precisar utilizar, porque o Yarden, no caso, ele é cego E ele só consegue se locomover baseado no som, né? Sim, por isso que eu tô andando no shift a todo momento Porque agora tem os sensores de som, que são aquele negócio ali, ó Se a gente acionar ele, vai fazer barulho E a minha pergunta é, colocar bloco faz barulho? Bom, você faz um barulho quando você bota um bloco Opa! Na verdade não fez não, moço E abre o baú? Abre o baú De boa Olha aqui Eu acho que a parede deve ter isolado o som, entendeu? Por isso a gente não chamou ele Então qualquer som que a gente fazer, galera Infelizmente o Warden vai ser chamado até esse local, né? Que no caso são por causa desses... O sensor, inclusive eu peguei um aqui no baú, ó Ó, boa Então ele recebe o sensor e ele vai passar pra um outro bloco, moço Que daí, no caso, vai transmitir esse sinal pro Yarden Que é como se fosse uma anteninha, né? Transmite não, transmite não Aqui, ó BUM Aí, ó, esse aí, ó Ele detectou o som Mas aqui não tem nenhum transmissor Então o som não foi transmitido pra um outro lugar Vamos explorar, filho, porque eu vou andar, eu vou andar normal Meu Deus, eu tô com medo de andar no normal Ai, eu vou andar normal É, eu também tô com medo Se eu nesse receptor chegar no spawn do Warden Que é tipo um negocinho em branco Ele vai surgir Ó, é aquele ali, Mike É aquele ali, Mike É aquele ali, ó Esse aqui é o sensor, galera Esse sensor aqui, no caso, chama o Yarden É, peraí Quer testar? Quer testar? Vou jogar uma bola de neve lá Joga Fez barulho, mas não chamou Eu acho que ele entendeu que isso aqui é uma bola de neve Eu vou lá fazer esse sacrifício pra gente Ai, ai Tinha um aqui embaixo e eu não vi, Mike Ele é no cantinho Segura o shift Aí Mike, ele veio Ele veio Não mexe Mike, eu tô com medo Moço, não mexe Ó, e tem esse novo efeito que a tela fica piscando Caraca, tá, 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 tá Eu tô ficando preocupado Meu Deus, ele tá do meu lado Ele tá do meu lado Ai, meu Deus, ele tá na minha frente Ele vai me acertar Você fica parado, ele te vê? Não vê Eu acho que ele me viu, moço Ele tá te olhando, Mike Ele tá te olhando Bom, moço, eu acho que eu vou sair correndo, viu É o único jeito Ai, você bateu Ai, vazei, vazei, vazei Mike, onde você tá? Mike, onde você tá? Eu tô vendo o Sonic Eu tô perdido Eu tô vendo o Sonic Ó, achou o baú Ai, Mike Ele tá vindo atrás de mim Socorro, velho Caraca, Mike Corre, Mike Corre, Mike Por onde que eu vou? Eu não sei, Mike A gente não pode se perder Ah, tem outro spawn aqui Caraca, ele vai muito rápido Ele parou, ele parou, ele parou Moço, você tá atrás de você agora Eu acho que ele não tá mais atrás Mike, ele tá vindo Moço do céu, você tá ferrado Moço, eu tô muito longe de você Eu preciso me encontrar com você Opa, parou de ficar escuro Aqui ainda tá escuro Eu tô conseguindo Paraca, mano Quando ele fica bravo O coração dele fica agitado, né, velho Aham Bom, eu tô perto dele, moço Eu acho que ele não tá me vendo não, hein Se você tá perto dele E eu tô perto dele A gente tá perto então Mike, eu acho que ele foi embora Tô ouvindo um barulho Tipo, dele entrando de bola É, ele foi embora Ele tava bem, ele tava bem Bem embaixo Ele tava exatamente aí Nossa, mano Caraca Isso foi louco, hein Olha só E a gente ficou com o Darkness, Mike Por vários segundos Eu ainda tô Esse é o novo efeito Chamado Darkness, velho Caraca Se eu tomar leite Será que sai? Não, né Ele fica aplicando o efeito pra sempre Então, eu não sei também É por isso que eu trouxe uma poção de Night Vision Pra ver se a gente também consegue, sei lá Repelir esse efeito Tem um novo efeito que eles também lançaram, moço Que é um efeito que faz você andar no Shift mais rápido, né Sim, moço Que é um efeito chamado Swift Sneak Que traduzindo para português seria Se esconder rapidinho Andar no Shift rapidinho, né Agora que a gente tá de boa do Yarden, moço Vamos explorar isso aqui Porque isso aqui é uma construção totalmente inédita, né E eu achei muito legal a ambientação dela O chão é de lã É de lã Que é legal quando faz barulho, né Então ajuda É, a lã parece que agora tem uma mecânica de som, galera Cada bloco tem um barulho Quando você pisar a lã Parece que ele é o mais fraco É, então você É mais de boa a gente andar em lugares que tem lã Sem chamar o Yarden O que que eu treino ali, velho? Tem tipo um portal ali em cima, tá vendo? Aham Tem um bloco diferente, né Você quer ir lá? Tá vendo aqui esse negócio Ah, moço Eu acho que isso é tipo uma estátua Como se fosse uma construção Em homenagem ao Yarden, tá vendo? Tem a orelhinha Tem a boca E se você for meio que olhar de lado Ele parece o Yarden De certa forma, né A orelhinha que você falou e tal, né Ele lembra um pouco o semblante dele, né Eu vou identificar que bloco é esse Que esse bloco é novo Então, tem vários blocos novos Tantos esses blocos de sul Que no caso é esses blocos mais verdes Que chamam o Yarden Essas blocos aqui, ó Eu esqueci Eeeh, não gostei não, hein Picareta de ferro não minerar esse bloco não Não, não, não Já pode Pode eletar Pode sair do servidor Quebra ou quebra? Demora sete anos, eu acho Mas aí que tá Eu acho que esse bloco, moço Ele é inquebrável, né Não pode ser? Porque, o que é isso aqui? Ele tem uns desenhos Parece que é uma costela do Yarden, né Sei lá, moço É, meu, bizarro isso daí E ó, quer ver algo legal? Tá vendo essas lanternas aí? Essas lâmpadas? Se liga, ó Ah, elas acendem baseado no som Legal, né E esse negócio trouxe também Um sistema de redstone Que você pode utilizar Conforme você faz som Que isso vai ajudar, mano Demais Que massa, hein Eu vi também, moço Que tem outros baús aqui E a gente podia explorar, né Pra ver o que a gente consegue Encontrar de loot, né Mas é você vir aqui e pegar loot Porque o Yarden é muito forte E se eu não me engano Ele não vai ter nenhum tipo de drop Então você matando ou não matando ele Não muda nada Porque ele não vai te dar nenhum item Nenhuma recompensa, né Então o principal aqui É o mob O medo, o terror E, no caso, o loot Que é muito bom, né Deveria ser muito bom Sim, o melhor loot daqui É essas velas É muito chato fazer velas no Minecraft Tem que pegar a abelha Pegar a cera da abelha aqui, ó Você pega rapidão, ó Peraí, então quer dizer Que você andaria 15 mil blocos Iria em uma cidade anciana Perdida Lá nas profundezas do Minecraft Com um mob maligno Que, no caso, ele é imortal praticamente Pra pegar a vela É Tem uns baús E tem uns encantamentos muito fortes, velho A gente pode tentar procurar aqui, velho Então, vambora, vambora Mas sem acordar o nenê Ah, filho O nenê tem que estar acordado Ui, meu Deus do céu Ai, como é que você chegou? Oh, e ele veio, e ele veio Eu vou enganar esse nenê Ficou olhando Vamos ver, vamos ver, vamos ver Porque ele não vê nada, né Então você tacar uma bolinha de neve Falar, ó, tamo ali, tamo ali Ele vai pra lá Tá me farejando de novo Peraí, então quer dizer que ele fareja E ele tem uma orelha muito boa Mas é que tá, cadê o nariz dele? Eu não vi o nariz dele ali, não, hein Eu vou tentar fazer o teste Eu vou tacar a poção de Night Vision Pra ver se funciona Funciona, Mike Com efeito Dark Ah, não funciona não Acho que você tá sem o efeito Dark Será? Eu tô vendo ele bem melhor agora E ele não tem nariz, não Ele só tem uma boca, hein Como que ele me viu? Como que ele me viu? Ah, é, aqui Eu tô mandando pra boca, então Fih, eu vou tentar matar esse homem Posso? Será que eu consigo matar? Aproveito que ele tá olhando pra mim E mata ele, filho Pode chegar nas costas dele Não vai te ferir, não Ó, ó Tô batendo nele Olha aí, galera Com um amigo é fácil É o Tawiyar Caraca Eu não tive nem relação, velho Eu acho que foi menos de um segundo Pra ele te matar Será que eu quebrar um bloquinho aqui pra baixo Consegui acertar ele? Não consigo Mata ele, mata ele É que nem o Iron Golem, velho Ele tem que dropar algo muito bom Ele tem, ele tem Não, então Ele deveria ter um drop muito bom Mas eu acho que se você matar ele Ele não vai dropar nada Mas sim Matei Ah, amor Você chegou a fazer um barulho Vai surgir outro, velho Não, calma aí Tem um tempo aí pra ele re... Ah! Não, ele morreu E sabe esses skooks que ficam no chão? Aham Ele se expandiu, velho Olha, então no caso A gente matar ele Fez a doença que faz ele nascer, aumentar É um sentido infinito Eu sei que tem um jeito de você prender ele Que eu quero tentar Quer ver? Eu vou enganar ele Fica olhando Ele tá correndo em sua direção Mike, você tá preparado? Ah, eu não consegui enganar ele Qual que foi o plano dele de enganar? Eu tô chamando ele pra vir pra cá Mike, tem dois mil artigos Ah, não, não tem, não, tem, não Tem, 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 tem Tem, 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 tem Eu pensei que só podia um, velho Eu também Peraí, peraí, eu vou chamar mais um Vou fazer uma loucura aqui, hein Me liga, aprende, aprende, aprende Meu Deus do céu Nossa, eu aprendei os dois, moço Mandou bem, mandou bem Fica quietinho aí, fica quietinho aí Ó, o pior que é verdade Aquele bloco lá que não dá pra gente quebrar É feito a costela do Yarden, ó Comprovado cientificamente aqui, ó Ebrei o trem Quebrei o trem Ai, meu Deus do céu Como é que ele passou ali? É, um jeito fácil de fugir dele, galera É só você subir em algum lugar alto Que ele realmente não consegue te pegar Mas aí que tá Será que eles vão adicionar novas funções Pra ele escalar futuramente? Porque isso aqui é uma snapshot E tudo que a gente tá vendo aqui É sujeito a mudanças, né Não é oficial É, porque tipo Escapar dele não é tão difícil Você coloca três blocos por acima Ele te pega mais É, é o mesmo detalhe que você faz Pra matar o Iron Golem, né Você faz uma torrezinha ali Acabou, ele não te bate Ih, mas ele tem uma fraqueza Pegar um bar que lava nele Quero ver ele sobreviver, ó Olha aí, ó Matou bonito agora, hein Mas olha só Ele custa morrer, hein Três dias depois Caraca, mãe Que ele é imortal Não, não, não O Ender Dragon já tinha morrido E esse bloco aqui, velho Ele faz a conexão E é bem legal Porque você abriu um novo lag Pra galera que faz mapa de Venture E o Vinícius 13 vai Você vai ver o que ele vai fazer O Vinícius 13 na versão 0.19 Quando eu lançar Ele vai gritar Quando ele vê esse bloco aqui E, ó, moço Aqui tem vários Esse Skulk Sensor aqui Eu acho que não tem como Você craftar ele Só encontrar, velho Na verdade Não tem como você craftar E se você quebrar ele Você só dropa XP Pra você pegar ele Você tem que ter uma picareta Com Silk Touch Outra maneira É você também encontrando Nos baús Se eu não tô enganado É, esse tanto de lã aqui Ah A galera gostava, né Rapaz Fazer uma cama aqui Eu tenho uma dúvida, moço Quem construiu essas cidades? Provavelmente não foi o Yarden Será que os Villards Sabiam da existência do Yarden E eles que construíram esse santuário? Isso aqui adiciona Um novo leque, né Da história do Minecraft, né, velho Isso aqui é a cidade antiga, né E que cidade antiga é essa? Exato Tipo assim Quem construiu ela, né Alguém já morou aqui Será que era algum tipo De civilização Que no caso Venerava o Yarden Por isso que tem as construções Que é o Yarden gigante ali Porque o Yarden não ficou Fazendo edição nem, não E como que é antigo Esse ano que lançou esses dias? Aí, ó Verdade Então, mas eu acho que é isso mesmo Isso aqui pode ser tipo Uma civilização antiga Que é o único sobrevivente Que ressou Ou talvez o Yarden Mas se bem que Esses blocos aqui de Skulk Ele parece como se fosse Uma infecção se espalhando, né Até quando a gente mata ele Surge mais pelo chão, velho Então, mano Vai ter muito Ai, meu Deus Já surgiu outro ali Não tem como você andar de boa por aqui, né De tempo em tempo Vai realmente surgir o boi E uma coisa que eu reparei, moço A gente tá no modo normal No Minecraft Tá spawnando o Yarden Ou seja, tá spawnando mob agressivo Mas por algum motivo Não spawna nenhum outro mob Na cidade anciana Não tem creeper Não tem zumbi Não tem esqueleto E é um lugar muito escuro Deveria spawnar esses mobs Então eles ativaram É, escuro pra caramba aqui Você tá doido Eu acho que não tem outros mobs Pra não atrapalhar a experiência do Yarden Imagina você tá aqui Tipo, de boa Procurando um Yarden E vem um esqueleto Pra você tacar a flecha É, é meio anticlimático E a última estrutura Que você consegue encontrar, né Tipo, é a mais profunda Porque a gente tá quase Na Bedrock já, né Sim, mais profundo Que muito Stronghold, né Nossa, mano Eu achei essa cidade muito louca, velho E aí, galera O que vocês acharam do Yarden? Deixem nos comentários, né, moço Exatamente, galera E a gente se vê no próximo vídeo Falou, até mais Tchau Falou